Você tá bagunçando o meu coração Me oferece o mundo e também a solidão É um peixe de luz dentro da escuridão Eu vou me defendendo, tento me esconder Fugindo dessa trilha, tento me perder A nuvem de saudade vem e traz você Por que é tão difícil a gente se entender?